Venha comigo para a parte 2 do vídeo sobre as maiores dúvidas de limpeza, agora diretamente da lavanderia. E já vou responder a uma das maiores dúvidas que chegam por aqui. Qual é o dia certo de lavar a roupa? Para você lavar a roupa no cronograma da casa. Aí eu vou olhar para você e vou falar o seguinte, depende, depende do seu estilo de vida. Eu vou falar para você no cronograma da casa, por exemplo, que para trocar os lençóis uma vez por semana, os lençóis e a toalha. Então, as toalhas, então você vai lavar os lençóis e as toalhas, imagino, uma vez por semana. Quer dizer, depende do volume, do tamanho da sua máquina e tudo mais. Quer dizer que aqui é vida real, né? Começou a máquina aqui atrás, você está comigo. Eu agora estou fazendo uma maquinada de roupa escura, que eu já separei previamente para fazer o vídeo com você. Mas como é que é? Quantas vezes? Depende, se eu estou só com o Ricardo aqui em casa, eu lavo roupa com menos frequência. Quando o FIFO está em casa, tem uniforme e tudo mais, eu tenho que lavar roupa com uma maior frequência. Então, isso vai depender do seu estilo de vida. Eu falo muito sobre isso no cronograma da casa. Está aqui na descrição para você conhecer, fazer parte da turma que já deixou a vida mais fácil, mais livre, mais leve. Vamos com as dúvidas, continuar com as dúvidas. Eu já falei sobre o cronograma, vamos continuar com as dúvidas. Aqui, estou fazendo uma maquinada de roupa escura. Devo lavar as roupas do avesso? Eu, em geral, só lavo do avesso roupa que tem estampa para ter menos atrito e para manter mais em ordem por mais tempo. Então, eu só lavo roupa estampada, principalmente essas camisetas, que tem coisas pintadas. Às vezes, a paçoca está com medo de passar? Nem sei se você está na câmera, minha filha. Se não está, quis entrar. Então, eu só deixo do avesso estampadas. Essa aqui, tem um bordado. Então, também vou colocar do avesso. Ah, mas não está com grau de sujidade, nem com cheiro absurdo. Então, ela vai aqui, tá? E aí, eu separei duas peças que vão responder também a mais perguntas que nós recebemos. Como que eu lavo as roupas? Eu lavo as roupas com as peças, assim, abertas ou fechadas. Sempre fechada, tá? Por quê? No processo de lavagem, se você não fecha, você faz com que as peças possam ficar deformadas. Então, a máquina, principalmente, vai lá, puxa pra um lado, puxa pro outro, você deforma as peças. Então, feche, tá? Feche a peça pra mantê-la bem em ordem. E a mesma coisa aqui, ó, camisa, tá? Olha. Todos os botões, tá faltando um botão aqui, fechado. Ainda mais essa camisa de tecido fino. Se nós não fizermos uma lavagem bem criteriosa, bem delicada, ela vai estragar. Eu fecho todos os botões e, neste caso, aqui, eu ainda vou usar um saquinho. Este saquinho de proteção, você encontra naquelas lojas de bugigangas, naquelas lojas japonesas, lojas chinesas. Não dá nem mais pra chamar de loja de R$1,99, porque não custa mais R$1,99, né? Nada, você não acha nada pro R$1,99. Aqui, ó. Tá? Vou colocar no saquinho pra isso. Pra ficar em ordem. Carreguei a máquina. E agora, vamos lá. Posso usar sabão líquido ou posso usar sabão em pó. Independente. Pra tirar, vou usar líquido dessa vez. Colocar aqui a medida. Não vale a pena colocar mais sabão. Então, uma das perguntas que eu sempre recebo. Mais sabão é mais limpeza? Não, não é. É você gastando dinheiro à toa. Do seu sabão em pó. Que você pagou caro. Use a medida correta. E espuma também não é medida de limpeza, tá? Muita espuma pode estragar a sua máquina de lavar roupa. E eu quero usar o bicarbonato. Ó, meu, tá até grudado aqui, gente. Que coisa. Achei que eu ia usar ele bonito aqui. Ah, soltei. Quero usar o bicarbonato de sódio na lavagem. Vou misturar com o vinagre? Não. Você vai colocar o bicarbonato de sódio no dispenser do sabão, no lugar do sabão, pra ajudar a abrir as fibras do tecido, também tirar cheiro, tirar odores. Vocês viram que tinha muita roupa do meu filho. E menino transpira, tem uma sudorese, assim, mais forte. Então, eu coloco o bicarbonato de sódio na hora de lavar, pra dar aquela força extra. E, na hora do enxágue, eu não uso amaciante, eu uso vinagre de álcool 6%. Esse aqui, com aroma de maçã verde, da Castelo. Completo o meu dispenser. Tá? Vai até a boca. Coloco aqui. Vou terminar esse vinagre, ó. Que maravilha. E coloco a máquina no ciclo da lavagem. Eu não vou fechar, porque depois eu vou fazer uma imagem pra você aqui, pra ver o bicarbonato de sódio e o vinagre. Olha aqui o bicarbonato, ele pode estar meio empedrado, como eu falei, mas tudo bem. O sabão líquido, ainda tem um restinho de sabão em pó, que foi usado na outra lavagem. E o vinagre, que eu completei o dispenser. Então, fecho aqui agora. E vou fazer, vou lá no meu ciclo. Esse aqui, ó. Vou fazer o ciclo de 39. E vambora. Partiu lavagem. O vinagre tem dupla função. Aí é aquela pergunta. Ah, não fica cheiro de vinagre? Uma das maiores dúvidas. Não, não fica cheiro de vinagre. O cheiro do vinagre vai embora. E nesse caso, pra roupa escura, o vinagre tem dupla função. Ele segura as cores das roupas. Então, as roupas escuras, elas ficam com a cor mais firme, tá? Dá uma reavivada também. E ele fecha as fibras do tecido e amacia. Então, estas eram as dúvidas aqui que temos. Ó, já voltou. Mais um ciclo. Então, a parte 2 de dúvidas, de dica de rinteza. Pergunta. Fala sim, pergunta. Fala aí pra mim se você gosta de vídeos assim. Se você quer mais vídeos, manda mais dúvidas. E aí a gente faz e conversa mais por aqui. Vida real. Bora.